Estão prontos para uma diquinha de basquete? David Robinson tem uma dica para vocês. No menu de opções, coloque o cursor no minutes per quarter e segure A, B e C. Sem soltar os botões, coloque para o lado direito ou esquerdo para mudar o tempo de jogo. Com essa dica, você muda de minutos para segundos. Escolhe dois times e depois vá para uma partidinha de poucos segundos de duração. Olha lá o marcador. 18, 17, 16, 15. Cada quarto do jogo agora tem poucos segundos. Dicas, 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 dicas para Twisted Metal do Playstation. Escolhe um carro. Um carro bem radical. Que tal Yellow Jacket? Agora vá para Options, entre na tela de Passwords e digite o Password. Círculo, círculo, triângulo, X, espaço. Saia da tela de Passwords e prepare-se para uma nova visão de sua corrida mortal. A visão do helicóptero. Você vê a lupa lá de cima e tem uma visão muito mais geral. Mais um Password. Quadrado, triângulo, X, espaço e círculo. Dessa vez, o Password lhe concede invencibilidade. Você pode tomar porrada de tudo quanto é lado, que nada acontece com seu carro. Que beleza, hein? E mais um Password. Quadrado, triângulo, círculo, quadrado, quadrado. Prepare-se para a luta de sua vida. A luta secreta de Twisted Metal. Essa é a batalha mais radical que você pode enfrentar em Twisted Metal. Você contra cinco adversários. Todos ao mesmo tempo na Arena da Morte. Demais, hein? Olá, 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 olá. Seguindo com os outros.